Focal de olhar para o horizonte. Quando olhamos para o horizonte, nós estabelecemos um alongamento do nosso nervo óptico. Olhamos para o infinito, para o céu, para a linha do horizonte, que na cidade se perdeu isso e por isso tem tantas pessoas com dores de cabeça. Problemas até neurológicos. Porque o olhar hoje em dia é muito para baixo, no celular, no computador, prendendo a glândula tireoide e fazendo você olhar curto, fechado. Nós necessitamos fazer este olhar para cima. O olhar para baixo faz contração do nervo óptico, contração do cérebro. E é muito comum pessoas corcundas, problemas respiratórios, problemas nas glândulas tireoide, paratireoide e na sua visão. Embota o cérebro, deixa tenso, nervoso, cansado. Abra seus ombros, olhe para frente, olhe para cima, para a linha do horizonte. Olhe as nuvens mais distantes, o pássaro que voa mais alto. Fique 5 minutos, 10 minutos com seus companheiros, companheiras, amigos, crianças, olhando para cima, para o horizonte. Você verá sua saúde aumentar. Sua saúde física, dos olhos, do cérebro, a sua neurologia, suas glândulas e principalmente a sua relação começa a ficar muito mais oxigenada e criativa. Quando olhamos para o horizonte, enxergamos um mundo de infinitas possibilidades. Faça isso não uma vez por semana, todos os dias. Tente, invente e faça diferente. Vem comigo. Aprenda a viver com qualidade de vida natural. Esta é mais uma dica da Vânia. Beijo no seu coração.